A partir de fevereiro, ligação entre telefone fixo e celular vai ficar mais barata. Usuários do Sistema Único de Saúde começam a receber a carta SUS para avaliar o atendimento. E veja também. Policiais rodoviários federais recebem treinamento para combater o álcool e outras drogas nas estradas do país. O policial bem treinado é um policial que tem condições de desempenhar melhor suas atividades. No segundo dia de fórum social temático, governo debate experiências para o desenvolvimento sustentável. Na Assembleia Legislativa, o debate foi sobre as experiências governamentais de sustentabilidade socioambiental com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ela destacou os pontos que devem fazer parte da Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir do mês que vem, o consumidor vai pagar menos pelo minuto falado entre uma ligação de telefone fixo para celular e de celular para celular de diferentes operadoras. A decisão é da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A resolução da Anatel prevê uma redução gradativa no valor da tarifa paga nas chamadas fixo móvel até 2014. A primeira queda, que começa a valer a partir de 24 de fevereiro, será de aproximadamente 10% para os usuários. Pela regra aprovada, a tarifa de chamadas realizadas de telefone fixo para celular, que hoje é de 54 centavos por minuto, vai chegar a 42 centavos por minuto em 2014. Quem chama do fixo para o móvel vai ter uma redução real de 10,78%. E de móvel para móvel, quando é sua empresa distinta, tem que ter uma redução de 13,7%. Então, o consumidor vai pagar esses valores a menos, quando chamar de um fixo para um móvel, quando chamar entre operadoras móveis distintas. O governo federal economizou no ano passado 1 bilhão de reais, com a redução em 43% nos gastos com passagens e diárias. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Essa economia só foi possível porque o governo federal passou a utilizar com mais intensidade a tecnologia da informação, os computadores. Por exemplo, ao invés de um servidor ter que se deslocar de Brasília para um estado, município ou mesmo fora do país, com o objetivo de prestar um serviço para o governo federal, quando possível, este mesmo servidor passou a prestar esse serviço aqui de Brasília, por meio das redes sociais na internet, por videoconferências ou mesmo utilizando os diferentes endereços eletrônicos dos ministérios do governo federal na rede mundial de computadores. Esta é uma tendência do governo federal, otimizar os recursos tecnológicos disponíveis, reduzir os custos, os gastos e, ao mesmo tempo, melhorar o serviço prestado à população. Nesta semana, na segunda reunião ministerial do governo da presidenta Dilma Rousseff, a própria presidenta pedia aos ministérios que, no prazo de seis meses, apresentem um plano de gestão e transparência com o objetivo de monitorar em tempo real cada projeto, cada programa do governo federal, justamente para saber os gastos, as despesas, o que está dando certo e o que precisa ser aperfeiçoado, justamente para reduzir custos. É aquela velha ideia de fazer mais com menos. O decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff, que reduziu em 50% os gastos com diárias e passagens de servidores públicos federais, foi assinado pela presidenta em fevereiro do ano passado. E, como vimos, já teve este resultado de economia de R$ 1 bilhão durante o ano de 2011. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. E uma pesquisa do IPEA divulgada hoje mostra que a participação social nos programas federais cresceu nos últimos anos. De 2002 a 2010, 92% das ações tiveram alguma ligação com a sociedade, como as ouvidorias, audiências e consultas públicas e também o atendimento ao cidadão. Este ano, o governo federal quer intensificar a busca ativa, que garante o acesso de pessoas carentes a diversos programas como Bolsa Família. Para isso, vai aumentar o repasse de recursos às prefeituras. Serão R$ 560 milhões, quase 70% mais que no ano passado. Para muita gente, um posto de saúde como este, em Planaltina de Goiás, pode ser mais que um lugar de atendimento médico. É o ponto de partida para o acesso a programas sociais. Quando o atendente identifica um paciente que tem direito a receber benefícios, o centro de referência de assistência social mais próximo é informado. E envia um agente até a residência para confirmar os dados e incluir a família num cadastro único. Esse trabalho é feito pela Busca Ativa, uma estratégia do Plano Brasil Sem Miséria, que vai à procura de quem precisa de assistência. Para além da vulnerabilidade de renda, que é a família pobre, extremamente pobre, a gente precisa conseguir encontrar famílias que estejam com problemas para além da renda, da fragilidade de renda. Famílias em situação de rua, que não tem residência, famílias que estão no Bolsão de Pobreza. A Busca Ativa garante acesso a diversos programas como Bolsa Família, isenção do pagamento de energia elétrica, cartão do idoso e até mesmo ao benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo pago a pessoas com mais de 65 anos ou com deficiência. Este ano, o governo federal quer intensificar a Busca Ativa. Para isso, vai aumentar o repasse de recursos às prefeituras. serão 560 milhões, quase 70% mais que no ano passado. Aqui em Planaltina de Goiás, cidade a cerca de 70 quilômetros de Brasília, o cadastro único tem aproximadamente 8 mil inscritos, o que equivale a 1 de cada 10 habitantes do município. Com a busca ativa intensificada, o Centro de Referência da Assistência Social estima que este número deve aumentar ainda mais. A meta do governo federal para todo o país é tirar da pobreza extrema 320 mil famílias até o fim de 2012. Para isso, a gente precisa que o processo de busca ativa seja mais constante, mais reforçado, para a gente chegar realmente nas famílias que precisam do benefício na folha do programa Bolsa Família. Dona Clécia recebeu a visita hoje. O marido dela ficou três meses desempregado. Um período em que a família teve a água e a luz cortadas por falta de pagamento e dependeu da ajuda de amigos até para a alimentação. Agora, ela vai receber o Bolsa Família e já faz planos. Vai ajudar no material do meu filho, ajudar na alimentação, né? E na luz, na água, eu acho que ajuda. E começou hoje pela cidade de Curitiba, no Paraná, a entrega da carta SUS, que quer saber do usuário do Sistema Único de Saúde sobre o atendimento e os serviços prestados nos hospitais da rede pública do país. Além disso, o cidadão pode também denunciar irregularidades. Até agora, foram impressas mais de 50 mil correspondências. Para o mês de janeiro, estão previstas cerca de 600 mil correspondências. As cartas serão enviadas mensalmente, sem despesas para o usuário. Pelo menos 400 municípios com risco de deslizamentos, enxurradas e inundações devem ser mapeados até o final desse ano. A topografia das cidades está sendo analisada a partir de imagens de satélite e equipes de especialistas coletam dados nos locais de risco. Todas as informações ficam armazenadas no Centro Nacional de Monitoramento e alertas de desastres naturais. O governo quer chegar até o final do ano com o mapeamento de 400 municípios em alta definição com a integração do sistema de prevenção de alertas. Segundo Carlos Nobre, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o trabalho será acelerado com o reforço de mais geólogos na equipe, com a contribuição de universidades e também da Petrobras. A Petrobras tem, por um lado, uma própria necessidade, porque ela coordena todos os riscos nos gasodutos e oleodutos. Então, todas essas áreas, principalmente áreas rurais, elas precisam ser monitoradas também. Então, a própria segurança da infraestrutura de transporte de óleo e gás pelos dutos, ela também fará parte do sistema. Mas, mais do que isso, a Petrobras tem uma capacidade muito grande em assessoramento remoto, ela tem uma capacidade muito grande do SEMPS, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras. E também uma definição hoje da reunião é que nós proporemos à Petrobras para criar uma rede temática financiada com recursos do Fundo Setorial do Petróleo para a Pesquisa e Desenvolvimento em Desastres Naturais. Até o fim de 2014, o governo quer ter o mapeamento de todos os municípios brasileiros que apresentem riscos de desastres naturais. Cerca de 800 ao todo. E, de acordo com o Secretário Nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, uma novidade é a expansão dos centros de controle para São Paulo e Santa Catarina. Nós vamos começar a definição hoje de quantos técnicos do governo federal farão o mesmo papel que estão cumpridos já nos estados da região sudeste. As primeiras operações do projeto Rondon este ano são em municípios do Maranhão e Tocantins. O projeto, coordenado pelo Ministério da Defesa, conta com a participação voluntária de estudantes universitários. A repórter Ana Gabriela Salles tem outras informações ao vivo. Boa noite, Ana. Quantos estudantes participam dessas operações? Boa noite, Renata. Olha, 460 estudantes e professores universitários participam dessas primeiras operações de 2012. Eles representam 46 instituições de ensino superior públicas e privadas de 12 estados do país. Essa turma de rondonistas, como são chamados, está levando para 22 cidades do Maranhão e uma do Tocantins lições de cidadania e desenvolvimento sustentável. Mas quem nos dá mais detalhes é o vice-almirante Edilander Santos, que é coordenador-geral do projeto Rondon e está aqui ao meu lado. Boa noite, Almirante. Bom, em primeiro lugar, como funciona o que é o projeto Rondon? De que forma a comunidade e os estudantes se beneficiam? Boa noite, Gabriela. Antes de mais nada, gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer, que tem, de falar um pouquinho sobre esse fantástico projeto, que é o projeto Rondon. Bem, o projeto Rondon é muita coisa, mas se eu pudesse sintetizá-lo, eu diria que é um projeto de integração social que conta com a participação voluntária de professores e estudantes universitários que buscam solucionar os problemas que enfrentam as nossas comunidades mais carentes. E qual o critério de escolha das cidades para onde esses estudantes vão? Bem, nós temos como diretriz básica a região norte do país e buscamos na região norte aqueles municípios que têm os piores índices de desenvolvimento humano. E quais, como os estudantes e as instituições podem participar do projeto? Elas passam por uma seleção do Ministério da Defesa? É, nós temos o Ministério da Defesa juntamente com outros ministérios que compõem o seu Conselho de Orientação e Supervisão, que fazem as escolhas dos projetos. Os projetos, eles são propostos pelas universidades ao Ministério da Defesa e esse Conselho faz essa avaliação. As condições para participação, elas normalmente estão constantes de um edital que é publicado no nosso site do projeto Rondon. E vocês já estão preparando aí a próxima operação, que vai ser em julho, né? Conta pra gente onde vai ser, Almirante. Essa operação, ela será... nós iremos para o Estado da Bahia, Pará, Tocantins e Piauí. Nesse... esse edital, ele será lançado na segunda quinzena de fevereiro. Ok, muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, então, ainda há tempo para as instituições e os estudantes participarem da próxima edição do projeto Rondon. Basta acessar o site do Ministério da Defesa e ver como participar. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada, Ana Gabriela. 40 policiais rodoviários federais participam de um curso de capacitação para atuar no enfrentamento ao álcool e outras drogas nas estradas. Nas aulas, os policiais estão sendo preparados para atuar na prevenção e identificar motoristas que estejam sob efeito de álcool e outros tipos de drogas. A ideia é garantir a segurança das rodovias, reduzir o número de acidentes e implantar uma nova cultura nas estradas brasileiras. Um policial bem treinado é um policial que tem condições de desempenhar melhor suas atividades. Nós começamos aqui pela Polícia Rodoviária Federal e vamos entender isso para todo o país. Ou seja, aqueles que atuarem nessas ações têm que estar treinados, têm que ter capacitação para entender o que acontece em relação ao dependente de uso de drogas, para que possa ter as atitudes que respeitem o direito do cidadão e ao mesmo tempo para que sejam muito eficientes o exercício da atividade policial. O novo secretário executivo do Ministério do Esporte, Luiz Fernandes, tomou posse hoje. A Secretaria Executiva vai coordenar os assuntos relacionados à preparação do país para a Copa do Mundo de Futebol de 2014. Durante a cerimônia foi anunciada a criação de uma assessoria de coordenação de mega-eventos. O Brasil se prepara para a Copa do Mundo de 2014 investindo em infraestrutura. Os 600 mil estrangeiros esperados para o maior evento de futebol do planeta poderão contar com uma avançada rede de transportes públicos. O investimento previsto é de 30 bilhões de reais. Já nos aeroportos devem ser investidos 6 bilhões e meio de reais em melhorias e ampliações. Além dos aeroportos que vão ser concedidos à iniciativa privada em Brasília, Guarulhos e Campinas, em São Paulo. Os estádios também entram na lista. Cada uma das 12 cidades-sede vai ter uma arena multiuso como a de Brasília. O estádio nacional de Brasília já tem mais de 40% das obras concluídas. A previsão é que ele esteja totalmente finalizado no fim do ano que vem. A capacidade do estádio é de 70 mil pessoas. O governo também aprovou no Congresso Nacional um regime diferenciado de contratações para o Mundial. É o RDC, que facilita a compra de bens e serviços de fornecedores. E discute no Legislativo a Lei Geral da Copa, com todas as regras para o Mundial. Agora, todas estas ações vão ficar concentradas na Secretaria Executiva do Ministério do Esporte. Na posse, o secretário Luiz Fernandes anunciou a criação de uma assessoria para a coordenação de mega-eventos. Na prática, eles vão articular projetos para responder às necessidades essenciais e indiretas dos mega-eventos. Eles vão articular projetos, estruturar projetos, mobilizar cadeias produtivas, usando todos os instrumentos de apoio que o governo tem. O governo ainda aposta que o Brasil não vai fazer bonito apenas nos campos de futebol, mas vai dar um show em organização. Essa é a nossa expectativa para a Copa e para as Olimpíadas. Um momento de grandeza e de desafio para o nosso povo, para o nosso país, para o governo, para o Estado brasileiro, para a imprensa, para a ciência, para a cultura, para o turismo, para a educação. O Brasil se depara, portanto, com o mundo, 3,5, 4 bilhões de pessoas acompanhando diariamente. Porque a Copa já é uma realidade. A Copa já está na vida das pessoas no Brasil e no mundo. O Ministério do Esporte também divulgou a reestruturação do programa Segundo Tempo. A partir de agora, todos os convênios firmados pelo programa vão ser com órgãos públicos, ligados à educação, ciência e tecnologia, nos estados e municípios. ONGs apenas poderão prestar serviços, mas não vão receber os recursos de forma direta. No aniversário dos 458 anos de São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff foi homenageada com a medalha 25 de janeiro. A presidenta Dilma Rousseff recebeu a medalha 25 de janeiro das mãos do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. O vice-presidente da República, Michel Temer, esteve na cerimônia e fez um discurso de homenagem. É uma homenagem à cidade de São Paulo o fato do prefeito Gilberto Kassab tê-los escolhido a todos para serem homenageados no dia de hoje. A medalha 25 de janeiro também foi entregue ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Já o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, foi homenageado no ano passado, mas como estava fora do país, compareceu à cerimônia deste ano para receber a medalha. A cerimônia marca os 458 anos da cidade de São Paulo. A homenagem é concedida pela prefeitura em reconhecimento ao mérito pessoal e aos bons serviços prestados à capital paulista. Em discurso, a presidenta Dilma destacou que a capital paulista, além de ser a maior metrópole do Brasil, contribui para a geração de riqueza e o desenvolvimento de todo o país. São Paulo, sem sombra de dúvida, com a sua capacidade de gerar riqueza, de gerar conhecimento e de gerar cultura, é sempre, será sempre um farol para o nosso país. E de São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para Porto Alegre, onde participa do Fórum Social Temático. É a primeira vez que a presidenta Dilma vai ao evento como chefe de Estado. A repórter Daniela Almeida está em Porto Alegre e tem as informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. O Fórum Social Mundial, que reúne representantes de movimentos sociais e de vários governos de partes de todo o mundo, discutiu no segundo dia do evento assuntos como segurança alimentar, inclusão social, preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. E na tarde de hoje, chegou aqui em Porto Alegre a presidenta Dilma Rousseff. Ela não tem agenda oficial neste momento e está hospedada em um hotel que fica próximo de onde eu estou agora, que é a usina do gasômetro. Este ponto, que fica à beira do Rio Guaíba, neste momento realiza um show de rock no terraço da usina do gasômetro. Este ponto também é um dos principais do Fórum Social temático, que acontece até domingo em três cidades da região metropolitana, além de Porto Alegre. E na tarde de amanhã está previsto um encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o governador do Estado, Tarso Genro, no Palácio do Piratini, que é a sede do governo local. Para as sete horas da noite, no ginásio de esporte gigantinho, Dilma Rousseff vai participar do evento, do evento Diálogos entre a sociedade civil e os governos. Dilma deve tratar da Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que vai acontecer no Rio de Janeiro em junho deste ano. De Porto Alegre, Daniela Almeida. E os desafios para o desenvolvimento sustentável marcaram o segundo dia do Fórum Social temático, que acontece até domingo em Porto Alegre e em outras três cidades gaúchas, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. O repórter Adilson Mastelari acompanhou os debates. A participação democrática da sociedade. A participação democrática da sociedade. No Rio Grande do Sul, no debate Rumo ao Rio Mais 20 dos Povos, professores, sociólogos e cientistas políticos internacionais discutiram várias questões socioambientais, como desemprego no mundo, que só no setor industrial já atinge 200 milhões de trabalhadores. Para eles, a partir de agora, os movimentos sociais devem enfrentar lutas articuladas de forma global e não mais regional. Na Assembleia Legislativa, o debate foi sobre as experiências governamentais de sustentabilidade socioambiental com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. A ministra citou como exemplo o Bolsa Verde, que hoje atende 17 mil famílias em todo o país, e o Cadastro Ambiental Rural, que está em fase final de estudos para implantação, para produção sustentável de alimento. Ele já está em rede, sendo testado na escala nacional. Nós vamos fazer uma parceria com todos os sindicatos, com as prefeituras, para que é uma maneira muito fácil de você se regularizar e, a partir daí, a gente tem uma nova agenda de controle e de, na verdade, mostrar o que se recupera do meio ambiente e como se produz de maneira sustentável. A ministra do Meio Ambiente destacou os pontos que devem fazer parte da Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que vai ser realizada no Rio de Janeiro em junho deste ano. Ela vem mobilizada por algumas demandas, uma talvez que seja importante ressaltar aqui, são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Vai entrar no jogo temas como padrões de produção e consumo sustentável, para todos. Vai entrar no jogo o debate sobre o empobrecimento da classe média nos grandes países e a ascensão da classe média nos países emergentes, e a inclusão social e a redução da desigualdade entre os países emergentes. E as alternativas para a promoção do desenvolvimento sustentável foram discutidas durante o Fórum Social Temático. O Seminário Desenvolvimento Sustentável, modelo alternativo na América Latina, reuniu representantes do Brasil, Argentina, Venezuela e Paraguai, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em pauta, os desafios para garantir a sustentabilidade no território latino, como, por exemplo, o melhor aproveitamento da terra para a produção de grãos, o uso de energia alternativa e a segurança alimentar. Muitas vezes a Europa, os Estados Unidos, que são regiões que já foram devastadas do ponto de vista ambiental e hoje são muito ricas, querem deixar a América Latina, especialmente a região amazônica, mas não só no pior dos mundos. Que é nós sermos obrigados a prover aquilo que eles destruíram e, ao mesmo tempo, com esse objetivo, a gente aqui não poder usufruir das riquezas que nós temos. Por aqui já é possível observar exemplos de alternativas que visam o desenvolvimento sustentável. É o caso dessa caixinha com pirarucu, um peixe de rios nacionais. Direto do Amazonas para o Fórum Social Temático em Porto Alegre, o chamado bacalhau do norte compete no mercado interno com o produto importado. Após pesquisas, as melhorias promovidas no pescado brasileiro geram hoje emprego e renda a mais de 5 mil famílias de Maraã, no Amazonas. Nós mostramos aqui no debate um exemplo, que inclusive é uma parceria com o governo federal, através da FINEP, de uma fábrica de bacalhau que nós construímos no meio da Amazônia, a partir do pirarucu para criar emprego, renda e desenvolvimento sustentável na Amazônia. No debate sobre o desenvolvimento sustentável da América Latina, o Brasil adiantou a discussão sobre as propostas que devem ser levadas para a Rio Mais 20. Para a conferência Rio Mais 20, está prevista a possibilidade de um acordo entre todos os países para se elaborar um conjunto complementar de metas. Então, a partir da conferência, eles terão um prazo para debater, discutir e aprovar as metas do desenvolvimento sustentável. Então, são metas que incorporam objetivos de sustentabilidade econômica e social às metas antigas, que eram mais limitadas à questão do desenvolvimento humano. Então, além do bem-estar humano, você tem que ter metas de bem-estar sustentável. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho